O bispo da Diocese aqui de Três Lagoas, a gente fez um comunicado ontem, né, divulgou uma carta pedindo aí a colaboração da população, porque também existe uma preocupação da Diocese com relação a esses casos de Covid. A gente vai ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel tem mais detalhes pra gente a respeito desta carta divulgada ontem pelo bispo. É isso, Israel? Mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham aí o RCN nessa segunda-feira. É isso mesmo, o bispo Dom Luiz Gonçalves Knapp emitiu uma carta, né, pedindo aí para que a população, o poder público e profissionais da saúde, empresários, que haja mais consciências e cuidado e solidariedade em prol da saúde pública e, claro, do próximo. A carta também informou que o bispo esteve reunido com os padres da Diocese de Três Lagoas, né, as cidades que compõem a Diocese e a Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Aparecido Taboado, Água Clara, Brasilândia, Inocência e Cacilândia. Eles tiveram reunido de forma remota, ou seja, uma reunião online, onde o bispo pedia para os padres mais reflexão e, claro, oração para as famílias que tiveram aí, que perderam, né, seus entes queridos para esta pandemia. O Dom Luiz Gonçalves Knapp também apela para o respeito acolhido às pessoas e famílias que foram vítimas deste vírus e, em cumprimento dessas medidas, ele suspendeu todas as ações na Igreja Católica. Não há missas, não há novenas, foram suspensas para, a fim de evitar a aglomeração. Bom, o bispo também compartilha uma mensagem de esperança para que possamos permanecer perseverantes na fé e que possamos passar por este momento juntos e unidos em oração. Aproveitando a carta que o bispo emitiu pedindo aí para as pessoas, né, solidariedade, consciência e cuidado, Ana, ontem viralizou um vídeo no WhatsApp, até vou pedir para o Antônio Luiz inserir, de uma carreata que foram mostrando ambulância, polícia militar, inclusive o alto-falante pedia para que as pessoas ficassem em casa. Bom, esse vídeo viralizou nas mensagens no aplicativo WhatsApp e a mensagem que vinha junto com esse vídeo de que seria em Dracena, município aqui no estado de São Paulo, próximo de Três Lagoas. O problema é que esse vídeo, ele é verdadeiro na questão que foi feito no início da pandemia, só que é uma fake news porque não foi feito na noite de ontem em Dracena. Então as pessoas aproveitam deste momento, né, para fazer terrorismo com as pessoas. Sabemos que o momento não é fácil, é difícil, inclusive o estado de São Paulo corre o risco, sim, de entrar em lockdown total, mas é o estado vizinho e a gente precisa respeitar as ordens do poder público do estado de São Paulo. Por enquanto, Três Lagoas segue normalmente com o toque de recolher às 10 horas da noite. E as pessoas que gostam de promover o terror, está aí a carta do bispo pedindo consciência, respeito também para as pessoas que perderam os seus entes queridos. A Covid-19 não é uma brincadeira e nós estamos vivendo o pior momento desta pandemia. Venha calhar, então, a carta do bispo pedindo para as pessoas respeito e que possamos orar aí para que a gente possa passar de uma vez por todas dessa situação.